Levantamos a nossa bandeira A escuridão já se foi As cores da nossa bandeira O mundo se vai honrar Mas nossa vitória é certa A escuridão já se foi As cores da nossa bandeira A escuridão já se foi As cores da nossa bandeira A escuridão já se foi Pra cada jogo força e coragem Assim como te amando-me Lembrai-vos dos nossos heróis Pois eles queremos Em cada jogo há uma esperança Que nasce dentro desse fogo Que mesmo sofrendo Sofrendo imenso Luta por uma luta melhor Vossa vitória é certa Vossa vitória é certa Avante O povo acredita em vós Eu amo a minha cola Avante Vossa vitória é certa Eu amo a minha cola O povo acredita em vós Que Deus abençoe a cola No nome de Jesus Palangka Fim Calão Fim Palangka Hell Flam Eu amo a minha cola Pelo Tudo Que Deus abençoe a carne Calão Fim Das Fim Verão A nossa vitória A nossa vitória é certa Palacas A falta O povo acredita em você Dança, dança, dança Dança, dança Com os palacas negras Gigantes Viva a goma A nossa vitória é certa A nossa vitória é certa Obrigado.